Shabbat Shalom irmãos, Shabbat Shalom a todos os irmãos presentes, aos irmãos que nos ouvem e nos escutam pelo Instagram, pelo Youtube, nas nossas mídias sociais, que esse Shabbat seja um Shabbat de grande libertação para nós, como é a nossa paraxá no dia de hoje, amém? Que o Eterno possa falar ao nosso coração, como ele já vem falando, né? Todos os dias de nossas vidas ele tem nos orientado e hoje não será diferente. Eu quero fazer uma pequena oração com os irmãos, como é de praxe, né? Que eu sempre faço, para que o Eterno possa nos conduzir nesta manhã. Magnífico, soberano, eterno Deus, estamos aqui na sua presença. Olhe para cada um de nós, que o Eterno possa olhar e contemplar aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos e que as suas beira-rasas, as suas bênçãos, elas sejam na medida certa para cada um de nós. Que hoje tenhamos um Shabbat Shalom e que a Tua bênção possa pairar sobre esta congregação e que todos possam sair daqui com o mínimo que seja de aprendizagem, mas que saiam daqui obtendo e guardando a Tua palavra. Em nome de Exu, nosso Mashiach, amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a paraxá Bo. Pessoal, quero trazer uma breve explicação. Paraxá são porções que é dividido dentro da Torá, né? E ao total nós temos de Gênes, Bereshit, Adevarim, Deuteronômio, 54 paraxotes, não é isso? E elas são divididas em porções em que nós estudamos a cada Shabbat. Um ano de estudo, um ano de meditação. E hoje nós estamos na 15ª porção, que é a paraxá Bo, que nós já começamos lendo, né? No cortejo da Torá, ouve-se leitura. Mas eu quero começar lendo também para poder fixar um pouquinho esse exercício de hoje na mente de cada um de nós, amém? Abra sua Bíblia lá então em Êxodo, Shemote. Shemote, Shemote, em hebraico, traduzido em Êxodo para o português, capítulo 10, verso 1. Só para a gente entender um pouquinho daquilo que nós vamos estudar nesta manhã. Diz assim, olha o que fala Shemote, capítulo 10, verso 1. Adonai, o Senhor, disse a Moisés, vá ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte a seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito, e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai, o Senhor. Só esse primeiro verso, já nos vem um monte de interrogação, né? Um monte de questionamentos. Por que que o Senhor endureceria ou endureceu o coração de faraó? Esse é um dos primeiros questionamentos que nós fazemos. Não seria mais fácil pegar, colocar no coração dele, que era para libertar o povo, tirar o povo de lá, evitaria mortes, evitaria transtornos, sofrimento, pronto. E o povo partiria para o chamado Pessa, a Páscoa, para a adoração. Segundo os nossos sábios rabinos, a grande diferença é que o Eterno, ele nos dá liberdade de escolha. Ele nos dá a liberdade de poder optar, e de poder escolher aquilo que achamos o melhor. E segundo os nossos rabinos, o Eterno disse assim para Moisés, vai até a faraó e diga para libertar o meu povo. E segundo os nossos sábios rabinos, as cinco primeiras pragas do Egito, faraó agiu por sua própria conta e risco. O Eterno disse a Moisés, vai e pede para que ele liberte o povo. E por si só, faraó negou e se recusou durante as cinco primeiras pragas. Ele disse, eu não vou, esse povo jamais vai sair daqui. Primeiro ponto, os rabinos falam que foi de tamanho egocentrismo a ação de faraó, altivo, vaidoso, presunçoso, porque ele se achava Deus e dominava sobre todos aqueles que estavam em sua volta. Faraó não quis libertar o povo. E segundo os nossos mestres, a Torá fala que o Eterno deu uma oportunidade para faraó se arrepender dos seus atos, se arrepender da sua mal conduta, se arrepender do seu mau caminho e fazer uma texuvá. A texuvá, em hebraico e no português, é retorno, arrependimento. E o Eterno deu a condição de faraó se arrepender. Aí os irmãos perguntam, se arrepender do quê? O que que faraó precisava reparar? O que que faraó precisava consertar que Deus lhe deu essas cinco primeiras oportunidades? Primeiro, ele escravizava o povo de Israel sem limite. Sem limite e sem ao mínimo de humanidade possível. Ele colocava o povo sob uma escravidão severa, humilhava, e segundo os rabinos, todas as pragas que ocorreram a faraó, foi tudo retorno daquilo que ele praticou contra o povo de Israel. Todas elas, a escuridão, os gafanhotos, tudo isso, de algum modo, ele escravizou o povo conforme as pragas que lhe sobreveio. E ele estava irredutível. Aí quando chegamos aqui na paraxabô, o Eterno diz a Moisés, vai a faraó, porque eu vou endurecer o seu coração. Você vê que agora muda a situação. Agora não mais faraó tem a sua própria autonomia, porque o próprio Deus, o próprio Hashem, vai fazer com que ele tenha o seu coração endurecido. Para que ele veja, que o povo veja, que eu sou Adonai sobre o universo. Para que saiba quem sou eu que pedi a libertação do meu povo. E segundo os rabinos amados, muito interessante, que faraó agia, sem ao menos pensar por um impulso. Moisés trazia a palavra de bate e pronto, ele respondia e mandava retirá-los da presença dele e virava as costas. porque o Eterno já não estava dando a ele a oportunidade de raciocinar com seus próprios atos. Porque ele vinha de uma prática cruel contra o povo de Israel. Segundo os rabinos, a paraxabô, ela está falando de as últimas três pragas. Gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos. E segundo eles, quando o faraó queria castigar o povo, uma das afrontas que ele cometia era pegar o povo, colocar dentro de calabouços que ele criou, e ali dentro ele colocava pragas e fazia com que ficava tudo escuro, o calabouço fechado, dias e noites, e ali um judeu sofrendo por causa da ação de faraó. E por isso, as últimas três pragas foram severas dessa maneira. Escuridão, escorpião, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos, ela vai nos dar um contexto, lembra que quando ele mandou, viu que o povo de Israel estava crescendo, estava evoluindo, e ele disse assim, olha, o povo está crescendo, pra que esse povo não se multiplique, pra que esse povo não vai à frente e não se levante contra nós lá no futuro, não vamos deixar nascer todos os primogênitos homens do sexo masculino. E deu a ordem para todas as parteiras pegar os primogênitos de todas as hebreias e lançá-los ou matá-los de qualquer maneira que fosse. Porém, nenhuma dessas que Moisés, Moshe, ele escapou. E uma dessas ordens de faraó, a parteira pegou Moshe, colocou no cesto e deixou no rio, para o rio levar. Para poupar a vida de Moshe, porque o eterno tinha um plano na vida dele. Olha a ação de faraó, matar todos os primogênitos. Aí nós chegamos aqui na paraxabô, que nós vamos entrar daqui um pouquinho nesse contexto, a morte dos primogênitos. A décima praga marca o início da celebração do peça. Olha só. A décima praga marca o início da celebração do peça. Quando o eterno nos ordenou sacrificar cordeiros e aspergiu seu sangue em nossas portas, para que o anjo da morte as pulasse. Segundo os nossos sábios, o cordeiro representava um dos deuses do Egito. Estava presente em todos os ritos e na devoção praticada por este povo. Agora, abra sua Bíblia comigo lá em Shemote, Êxodo, capítulo 10. Vamos ler o verso 23. 12, desculpa, 12 e 23. Vocês reparam que a décima praga ela começa uma libertação e a indicação de um sacrifício que o eterno pediria ao povo de Israel. E esse sacrifício seria um mandamento eterno, aonde todos tinham que lembrar dessa ação que o eterno fez no Egito. Agora, vamos ler o capítulo 12, verso 13. desculpa, 23, que diz assim. Olha o que diz o verso 23. Pois, o Senhor Adonai passará para matar os egípcios. No entanto, quando ele vir sangue na viga superior e nos dois umbrais, Adonai passará diante da porta e não permitirá que o executor entre em suas casas e mate vocês. Na tradução que eu tenho aqui, fala executor. Em muitas traduções, vai falar destruidor. O original é destruidor. Eu vou entrar daqui um pouquinho nessa questão. Mas antes, repare que o Pessa marca o início de uma liberdade. Só que essa liberdade que o povo tanto almejava estava completamente ligada ao físico, à matéria. O povo estava cansado do sofrimento, só que o Eterno, além de libertar fisicamente, o Eterno queria e iria trazer uma libertação espiritual. E essa libertação espiritual, ela passa aqui, no momento que o Eterno pede ao povo para celebrar o Pessa, para celebrar a libertação daquilo que eles teriam da fuga do Egito. Só que o povo ainda estava completamente ligado somente à liberdade do físico. O povo só estava ligado à libertação da terra. da saída. Os nossos rabinos falam, irmãos, que dentro do Egito haviam hebreus que eram pessoas que possuíam grandes cargos lá dentro do Egito também. Tinha o povo que era escravizado e como em qualquer sociedade, tinha alguém ali que era privilegiado. E eles não queriam deixar o Egito com medo de perder aqueles privilégios. muitos hebreus não queriam acompanhar os seus irmãos, acompanhar o seu povo, porque eles tinham privilégios. E não importava para eles o que o povo passava. O que importava para eles é que eles estavam bem. Ou seja, a libertação espiritual não fazia parte do script da vida deles. Eles queriam ficar numa nação idólatra, queriam ficar numa nação completamente submissa ao pecado. E eles tinham medo que se acompanhasse o povo de Israel e se um dia quisessem retornar fossem mortos por faraó. É o povo que estava ligado somente na matéria. Quem lembra da ilustração que Yeshua dá Jesus quando ele fala dos dez leprosos que ele cura os dez nove vão embora mas somente um volta para agradecer porque nove não queria a limpeza espiritual nove queria somente a limpeza da pele a limpeza física não queria liberdade espiritual somente um voltou porque esse queria muito mais do que a limpeza carnal esse queria a limpeza espiritual trazendo para o nosso mundo de hoje para sair um pouco do assunto técnico quantos de nós só queremos a liberdade da matéria só queremos as bênçãos da matéria esquecemos de buscar aquilo que realmente importa porque o que realmente importa porque disse Jesus e Yeshua buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas se você está inserido no contexto espiritual na vontade do eterno tudo ele vai suprir sobre a sua vida se você está ligado no contexto em que o eterno propôs para você seguir o trajeto que ele indicou para você você será abençoado como disse o salmista Davi fui moço hoje sou velho mas nunca vi um justo mendigarô bom se você pratica a justiça a justiça ela vai te seguir os nossos irmãos hebreus que não queriam sair do Egito é porque já estavam pensando eles em liberdade física e a espiritual não lhe importava e muitos ali que estavam para sair porque eram escravos e não queria ficar sobre aquele jugo desumano terrível um jugo que destruía e aqui nós chegamos aqui no capítulo 12 verso 23 e que o eterno fala que o anjo ele vai passar e quando ele passar quando ele vir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta ele vai passar por cima e esse anjo ele é chamado de destruidor ele é chamado de destruidor a palavra destruidor irmãos no hebraico ela é mashirrit mashirrit ela é composta pela letra men shin ret yod itav mashirrit fixa bem a palavra destruidor no hebraico ela é mashirrit composta por men shin red yod itav mashirrit por sua vez ela deriva da palavra mashah mashah transliterado se escreve com m a s h a c h mashah mashah que vem da palavra hebraico mashia que traduzido para o nosso português é messias o redentor aquele que vem salvar esse é o título que nós damos ao nosso amado yeshua jesus mashia na literatura rabínica o mashia messias é chamado de mashit ha min olha que interessante na literatura rabínica o mashia messias é chamado de mashit ha amin ha amin significa nações e mashit significa destruidor então logo nós temos destruidor das nações agora dá uma confusão né se você olhar mashia libertador mashia aquele que veio salvar mashia aquele que é o nosso yeshua que deu a vida por nós que foi o cordeiro lá no sacrifício agora mashia destruidor que vem da palavra mashit ha amin destruidor das nações nós vamos entender abra sua bíblia comigo malaquias capítulo 3 olha só malaquias capítulo 3 não esqueça do termo mashit ha amin mashit que vem da palavra mashar mashar é da mesma raiz que mashia e aqui nós temos mashit ha amin o destruidor das nações olha só malaquias 3 verso 1 olha o que diz vejam envio o meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim e o senhor a quem procuram chegará de modo repentino em seu templo sim o mensageiro da aliança de quem vocês se agradam observem eis que ele vem diz adonai de sevaot o senhor dos exércitos mas quem poderá suportar o dia em que ele vier quem poderá ficar em pé quando ele aparecer pois ele será como um fogo refinador como um fogo da refinação ele se sentará testando e purificando a prata ele purificará os filhos de Levi refinando-os como ouro e prata para que possam trazer ofertas adonai de forma correta assim a oferta de erudá e eruxalai será agradável adonai como nos dias antigos nos tempos passados então eu me aproximarei de vocês para executar o juízo e serei rápido para testemunhar contra feiticeiros adúlteros e pessoas que jurem falso contra quem tira vantagem do assalariado de viúvas e órfãos contra quem roubo o direito do estrangeiro e não me teme diz o senhor adonai o que faraó fazia contra o povo de israel não nos parece familiar o verso 5 em diante trarei o senhor um juízo contra os feiticeiros adúlteros pessoas que jurem falso contra quem tira vantagem do assalariado de viúvas e órfãos contra quem roubo o direito do estrangeiro e israel era o que no egito estrangeiro estava sendo bem tratado não estava e o senhor envia quem o mensageiro quando ele executa o último juízo na terra do egito ele ceifa a vida dos primogênitos porque contra uma terra que não respeitava viúva contra uma terra que não respeitava os idosos contra uma terra que não respeitava os estrangeiros e não tinha direitos iguais e o mashit significa destruidor ramim passou o destruidor das nações o mashia muitos sábios ainda declaram o nome como sendo metratom o anjo metatron o anjo aquele que assiste diante de deus 24 horas mas muitos rabinos que acreditam em enxua considera que ele seja aquele anjo que passa lá no egito e executa o juízo por isso que ele é chamado de mashit ramim o destruidor das nações veja que ele liberta um povo mas executa juízo sobre o outro liberta israel mas dá o castigo aos egípcios porque o nosso eterno ele é justo a minha justiça não se compara a justiça do eterno a sua justiça está baseado sobre princípios humanos a do eterno é baseado sobre o seu próprio caráter ou seja divino e infinito e quando ele executa juízo eu posso falar ele poderia ter tratado de uma outra forma ele poderia ter executado de uma outra maneira mas assim lhe provém fazer dessa forma enviar o seu mensageiro e tirar a vida dos primogênitos do egito desde o filho de faraó até o filho da escrava desde o animal que pastava até o gado mais nobre mas ele proveio e executou o juízo a minha pergunta é assusta assusta porque nós só temos a referência do machia daquele que veio libertar daquele que veio trazer paz amor daquele que veio trazer redenção daquele que veio mas amados quando o eterno traz o juízo quando o eterno traz a sua justiça ela é baseado nas suas muitas misericórdia mas ele não deixa de executar o teu juízo ele deu oportunidade a faraó de fazer até chuvar ele deu oportunidade de faraó de se arrepender mas ele endureceu o seu próprio coração porque se achava Deus e o eterno agora resolve eu vou levar o meu mensageiro para executar o juízo para que eles saibam que eu sou o senhor Deus de Israel quando o eterno quer executar alguma coisa na nossa vida quem é eu quem é você quem somos nós para impedi-lo como diz o profeta Isaías operando Deus quem eu não ouvi operando Deus quem quem impedirá o que ele faz com o Egito destruiu o Egito e quem dentro dele habitava sem o sangue do cordeiro aí está uma reflexão para nós se o sangue do cordeiro não estiver na viga da sua porta não estiver nos umbrais da sua porta o mesmo anjo que executa o bem o mesmo machirite ele vai entrar e vai destruir o que seria o sangue do cordeiro na nossa porta seria como muitos falam hoje aceitar Jesus né fazemos muito essa prática por aí no mundo cristão aceitar eu discordo penso diferente eu acho que é ele que teria que nos aceitar não nós aceitar ele não é verdade porque quem somos nós de tamanha presunção para querer aceitá-lo como que se nós tivéssemos a dignidade e dizer olha não quero você para mim não serve mas ele é que tem que nos aceitar isso que você está falando é muito interessante porque nós temos uma concepção de quando nós falamos que alguém vem para destruir a concepção é a pior possível então quando a gente vê você falando assim sobre o destruidor a gente pensa logo assim poxa é aquela pessoa que veio para destruir as nações destruir as nações mas na verdade o nosso conceito de destruidor não é compatível com o conceito que o nosso conceito humano não é compatível com o conceito da Torá quando Deus viu que a maldade no ser humano estava tão grande o que ele fez ele destruiu a terra com o dilúvio então ele executa o juízo e o juízo dele o que é o juízo quando a gente vai diante de um juiz a gente está ali esperando que ele profira um juízo ou seja que ele imita um direito que ele faça vir o direito então isso que é o juízo é estabelecer a renovação daquilo que foi desfeito que foi destruído então quando Deus faz juízo ele está assim evocando novamente o direito que ele estabeleceu e a gente vê ali no salmo 119 que ali Davi vem falando sobre a maravilhosa o maravilhoso conceito da Torá ele fala que os mandamentos são mais do que ouro mais do que o ouro fino ele vem falando que os mandamentos da inteligência da sabedoria mas ao mesmo tempo ele diz a Donai bem assim senhor já é tempo de operares porque tem se destruído a tua lei então quer dizer quando nós vemos a destruição nós vamos ver ainda a destruição das nações isso vai ter que acontecer porque porque as nações violam os princípios da Torá os princípios que Deus colocou para que o homem ande por um caminho de retidão e de justiça e isso as nações vão destruir exatamente muito bem colocado irmão Roberto eu ia chegar lá mas vamos lá então vamos porque na verdade o que que acontece o juízo quando pensamos de forma de destruição nós temos um conceito um pouco errôneo sobre isso mas no próprio livro de Malaquias se vocês repararem no verso 3 capítulo 3 verso 3 ele fala ele se sentará testando e purificando a prata ele purificará os filhos de Levi refinando-os como ouro e prata para que possam trazer ofertas a Adonai de forma correta assim a oferta de Erudai e Urxalai será agradável a Adonai como nos dias antigos nos tempos passados quando o irmão Roberto fala que essa destruição é um renovo que o eterno dá porque todo o processo de purificação da prata ou do ouro é no fogo é onde queima é onde arde é onde se purifica para trabalhar e o eterno fala que assim o mensageiro irá fazer para que as nossas ofertas e os nossos louvores sacrifícios sejam recebidos por Adonai de forma agradável essa é é o intuito dessa destruição das nações mas nós vamos continuar é abra sua bíblia comigo lá em Zacarias porque essa questão domaxia nós temos que entender ele é o nosso remedor é o nosso purificador ele veio para nos dar condição de liberdade e é o mesmo que deu a liberdade lá no êxodo nas dez pragas é o mesmo que deu a liberdade aquele povo mas mas que executou o juízo e esse juízo é também para purificação olha o que diz Zacarias 12 verso 8 quando esse dia chegar Adonai defenderá os que vivem em Jerusalém naquele dia mesmo quem tropeçar será como Davi e a casa de Davi será como um Deus como um anjo de Adonai diante dele quando esse dia chegar procurarei destruir todas as nações que atacam Jerusalém e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém um espírito de graça e oração e eles olharão para mim a quem transpassaram prantearão por ele como se lamenta pelo filho único sentirão amargura por causa dele como amargura pelo filho primogênito quando esse dia chegar haverá grande lamento em Jerusalém semelhante ao do Hadar Rimon no vale do Megido irmãos aqui está falando de uma restauração de uma purificação da casa de Israel de uma restauração e contra todos aqueles como fez Faraó que atacaram e desimaram o povo de Israel durante a história nós sabemos que nós sabemos que durante a história a Torá sempre foi viva e eficaz por mais que tentaram por mais que prenderam que levaram cativos judeus mas a palavra do eterno que saiu de Jerusalém ela sempre continuou viva seja na tradição oral seja nas traduções na escrita e ela atravessou séculos ela atravessou gerações e ela chegou aqui para nós nos dias de hoje e todos aqueles que se acham a combater a Torá a palavra do eterno todos aqueles que vem com o intuito de não cumprir com os designos do coração que o eterno propôs para a humanidade se acha combatendo contra o próprio Deus e combater contra o próprio Deus é entrar na contramão da vida que vamos procurar o juízo de Deus contra nós olha o que a paraxá boa está nos ensinando que as nações que se levantam que vão contra os propósitos e designos do eterno o eterno trará o juízo e esse juízo é diferente do meu é diferente do seu porque nós agimos com princípios humanos temos a mania de executar segundo aquilo que pensamos os nossos próprios valores mas o eterno executa o juízo levando em consideração que ele quer o resgate e a purificação de todas as nações como está escrito lá no livro de agora eu não lembro se é Zacarias ou Malaquias que ele fala que durante a festa Zacarias né isso é em Zacarias você lê pra nós irmão Roberto fazendo um favor 14 16 a 18 isso então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei o senhor dos exércitos e celebrar a festa dos tabernáculos se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva se a família dos egípcios não subir nem vier cairá sobre eles a praga com que o senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos tá vendo irmãos o eterno designa algo e nesse dia quando esse dia chegar aqui uma tia governar as nações que não cumprirem com os mandamentos que não cumprirem com a Torá conforme o eterno está estabelecendo o eterno irá puni-las vai encerrar os céus para que não haja chuva vai derramar sobre eles as mesmas pragas que desceu sobre o Egito para executar o juízo e aquilo que lhe apraz o seu coração quando o eterno ele tem algo a fazer na minha na sua vida na nossa vida que ele tem algo para executar no coletivo da humanidade da sociedade não há quem possa impedir não há quem que possa intervir ainda mais que se você por si próprio quiser endurecer o seu próprio coração você vai se achar lutando contra Deus você vai se achar lutando contra os princípios do Criador e todas as nações que se acharam contra o povo que o eterno estabeleceu na história e fizeram execução de juízo adverso daquilo que o eterno tinha proposto entram na contramão que se vocês repararem irmãos olha só lá em Gênesis há uma profecia antes do povo ir para o Egito quando o eterno prometeu a Abraão que lhe daria muitos filhos que seria como a areia da praia quando o eterno lhe prometeu que daria que faria dele uma grande nação o eterno falou esses irão ser escravizados serão levados a exílio tinha uma promessa do eterno para o povo o povo tinha que passar por aquilo dali mas aquele que recebe a incumbência de liderar tal ação contra tal povo que seja não pode o fazer de qualquer maneira não pode levar adiante de qualquer forma como o faraó executou castigando horrendamente fazendo eles trabalhar de forma desumana sem ao menos lhe dar o descanso isso o eterno não permitiria o eterno permitiu que eles chegassem a cativo mas que não chegassem ao ponto de ser escravizados desumanamente sabe por quê? porque o eterno zela pela sua e pela minha vida aqueles que governam sobre nós terão que dar conta daquilo que eles fazem com a população terão que dar conta daquilo que eles fazem de qualquer pessoa de qualquer segmento da sociedade sabe por quê irmãos? porque o eterno ele estabelece um estatuto ele estabelece uma ordem mas ela nunca foi estabelecida de forma horrenda e de forma desumana o eterno permitiu que o povo fosse para a Babilônia sim permitiu mas não que fossem escravizados da forma que foram mas ai daquele que professa tal juízo sobre qualquer pessoa lembra do nosso machia Yeshua quando ele é levado para o matadouro que Pilatos o interroga que procura saber dele alguma coisa qual é o motivo e ele fala aquele que me entregou a ti maior pecado tem o eterno determina algo mas a forma do que vamos fazer daquilo ali é responsabilidade nossa é minha e a sua responsabilidade um exemplo se você tem uma empresa se você tem empregados se você executa o trabalho sobre ele de forma humana honesta o eterno vai ser contigo ele vai prosperar na sua vida mas se você o tratado de forma desumana se você sobrepujar tal pessoa você está indo de contra a palavra do eterno não é porque ele te deu autoridade sobre alguém que você vai fazer dessa autoridade escravizar ser desumano maltratar e mais e de contra contra a palavra do eterno lembra daquele cinturião que estava com seu servo enfermo e que Yeshua só deu a ele uma palavra mas antes ele disse me leva lá e disse não não mestre não precisa somente uma palavra sua já basta porque sobre a minha ordem eu tenho servos e aquele que eu falo vá ele vai ele me obedece ou seja aquele homem tinha ciência de autoridade mas uma autoridade correta uma autoridade de justiça usar de autoridade injustamente você entra na contra por isso por isso que Yeshua disse vá seja feito segundo a tua palavra e quando ele chega aquele servo estava curado e o que nós estamos fazendo de nossas vidas será que estamos no Egito no Egito da vida e o que nós temos passado nesse Egito e o que temos feito desse Egito é essa reflexão desta manhã estamos no Egito mas o sangue do cordeiro está nos umbrais da nossa porta lembrando que aquele cordeiro que foi sacrificado para os egípcios representava uma idolatria e o povo de Israel vivendo longos anos centenas de anos saia geração entrava outra geração e estava vivendo sob a idolatria saia geração entrava a geração e aquele povo estava sob a idolatria do cordeiro dos cultos dos ritos e mesmo assim a palavra do eterno permaneceu e quando o eterno diz pega esse cordeiro para sacrificar ele está dizendo sacrifiquem o Egito que está dentro de vocês porque se você não sacrificar o Egito que está dentro de vocês vocês não vão alcançar a liberdade plena somente a liberdade física e a liberdade física ela não importa tanto porque se você não for liberta espiritualmente nada da sua vida vai ter mais sentido porque aquele que pensa só nessa vida é o mais miserável de todos os homens você tem que alcançar a libertação espiritual primeiramente e quando o eterno diz pegue esse cordeiro para sacrificar ele diz olha mate o Egito que está dentro de vocês não pode haver resquícios do Egito dentro de vocês não pode haver uma poeirinha egípcia mate um cordeiro para o holocausto porque quando você mata o Egito dentro de você que você sacrifica o cordeiro você tem o sangue e o sangue que é passado nos umbrais da sua porta é a proteção contra o anjo que vai passar contra o mensageiro que vai passar no pão diário dessa semana eu citei Davi quando Davi comete o pecado com Betseba que ele chega para conversar com o profeta Natan que o profeta Natan conta aquela historinha para ele né que tinha um homem que tinha várias posses vários gados e tinha outro que só tinha um e aquele homem pega aquele gado que só tem um executa ele pergunta para Davi o que que esse homem merece qual o juízo que você dá para ele morte morte o profeta vira esse homem é você Davi quando Davi percebe que o pecado que ele cometeu era digno de morte salmo 51 vamos lá comigo para você dar uma olhada salmo 51 já estou encerrando salmo 51 olha só o que diz vamos ver a partir do verso 3 na bíblia de João Feira de Almeida acho que é o verso 1 que diz assim Deus em tua graça tem misericórdia de mim em tua grande compaixão apaga as minhas iniquidades lava-me completamente de minha culpa e limpa-me do meu pecado pois conheço as minhas iniquidades meu pecado me confronta o tempo todo contra ti apenas contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos de maneira que está certo em me acusar e justificado em me condenar na verdade nasci culpado sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu de fato tu desejas a verdade no íntimo então me ensina a sabedoria no fundo do meu coração purifica-me com sopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco que a neve deixa-me ouvir o som de regozijo e alegria de maneira que exulta os meus ossos que quebraste desvia tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim um coração puro ó Deus renova-me com o espírito determinado não me afaste de tua presença e não retires de mim o teu rua-racodis o teu espírito que é santo devolve-me alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto para obedecer Davi se sentiu completamente entregue o pecado confrontava o tempo todo batia na sua porta porque ele tinha ciência que ele estava na contramão do eterno que ele tinha pecado e desobedecido os princípios mas quando ele reconhece ele faz até chuvar o arrependimento e ele procura retornar e ele pede implorando crie em mim ó Deus um espírito reto que eu esteja pronto a obedecer a tua Torá que eu esteja pronto a obedecer as tuas mitzvotis que eu esteja pronto a estar em pé de rito da tua presença limpa-me com sopa e ficarei puro lava-me e ficarei mais alvo do que a neve qual tem sido a nossa oração dentro do Egito em que nós vivemos um dos piores problemas de nossa vida é quando não reconhecemos o nosso pecado que não reconhecemos a nossa transgressão a paraxabô ela fala Moisés vai a faraó porque eu vou endurecer o coração dele porque ele não me ouviu nós temos ouvido o grande problema do ser humano hoje em pleno século 21 é de não saber ouvir é de não saber parar para escutar estamos sempre com as nossas razões à frente de tudo mas não paramos para ouvir para meditar a vida é tão corrida as coisas vem numa velocidade tão enorme que nós só sabemos falar 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 e não ouvir se nosso mundo o nosso ambiente que é um treinamento para o mundo vindouro para o futuro se nós não sabemos aprender aqui onde estamos a ouvir como saberemos ouvir a voz do eterno quem lembra do profeta Eli que está lá em Samuel quem lembra do profeta Eli o sacerdote fazia o serviço da casa de Hashem era o sumo sacerdote da região porém os seus filhos Ofini e Fineas eram sacerdotes só que sacerdotes completamente desordenados diante da presença do eterno e ele via e ouvia o que os seus filhos faziam só que ele não ouvia a voz de Deus mas o livro do profeta só traz que ele já estava perdendo a visão mas espiritualmente ele estava surdo ele não conseguia ouvir a voz de Deus e os seus filhos continuavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e quando o menino Samuel de sete anos de idade é deixado pela sua mãe no templo para servir ao eterno certa noite o eterno começa a chamar o nome do menino Samuel Samuel de madrugada quando ele levanta à noite ele chega para o sacerdote Eli o senhor me chamou ele não não te chamei vai e volta a dormir o menino volta a deitar de repente pela segunda vez o menino ouve Samuel Samuel ele levanta vai a Eli o senhor me chamou ele não chamei pela segunda vez ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo estava cego estava surdo e não conseguia entender mais o sinal porque o mundo do Egito já estava assombrando a sua vida sacerdote volta a deitar menino ele deita e pela terceira vez aí ele liga um fato ao outro o menino levanta ouve a voz Samuel Samuel levanta vai até ele o senhor me chamou ele falou assim olha não fui eu mas pode ser um chamado divino vai e volta a deitar quando ele te chamar de novo você fala eis-me aqui fala que o teu servo ouve e o menino foi quando o menino ouve a voz novamente ele fala eis-me aqui fala que o teu servo ouve o menino passa por aquele processo dorme e pela manhã o sacerdote já sabia o que tinha acontecido chama o menino vem cá me conta tudo o que você ouviu o sacerdote precisou de um menino de sete anos para apontar o erro dos seus filhos que estava entrando contra o eterno precisou do menino de sete anos para ouvir o que Deus estava falando com ele irmãos que os nossos sentidos espirituais nessa manhã possam ser abertos que nós possamos ouvir a voz do eterno no nosso coração e nos nossos ouvidos que nós saiamos daqui nessa manhã para enfrentar o Egito da vida preparados para que o Egito não venha influenciar na nossa vida para que o sangue do cordeiro esteja latente nos umbrais da sua porta para que quando o anjo destruidor passar você veja que ele passe por cima para que a sua casa não venha ser afligida para que a tua família não venha ser afligida que possamos ouvir a voz do eterno que a nossa semana seja uma semana abençoada que nós possamos aprender o caparachá que se nós por vontade própria endurecermos o nosso coração o eterno fará com que ele seja realmente endurecido e enviará o anjo do juízo que liberta mas também que destrói e se você aceitar a libertação a sua libertação vai ser plena suave mas se você quiser ver a destruição você vai ser liberto mas será penoso e trabalhoso mais do que 450 anos no Egito ou mais do que mortes em holocaustos que nós não venhamos passar somente pela justiça do eterno mas que venhamos também passar pela sua misericórdia pela sua récide e pela sua vehemite verdade para que ele possa nos conceder comunhão plena e regozijo pleno na sua presença que o eterno nos abençoe amém que o eterno possa continuar falando em cada coração aquilo que eu não pude falar vamos colocar de pé vamos fazer a bênção sacerdotal que o eterno possa nos abençoar estenda as tuas mãos fecha os seus olhos curva a sua cabeça que o eterno que o eterno nos abençoe nos guarde que o eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti ter misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a tua paz em nome de Exu nosso machia amém que o eterno nos abençoe todos tenham Shabbat Shalom final de sábado abençoado e que o eterno possa ser com todos amém Amém Amém